Olá, boa tarde. Eu estou hoje aqui na minha hortinha para estar mostrando a vocês o desenvolvimento das minhas couves e falar que cuidar dessa vegetação linda precisa de muito amor. Cuidar de plantas, cuidar das plantas, é cuidar de uma vida. É a mesma coisa de você cuidar de um recém-nascido, de uma criança. Criança precisa de muito cuidado. Assim são as plantas, os vegetais. Elas precisam de alimento, de água para elas se desenvolverem. Olha como está linda esse pé de couve. Mas para ele estar assim, eu preciso cuidá-lo, cuidar bastante para ele ficar assim verdinho. Olha aqui, desenvolvendo meu pé de repolho. Olha como está lindo já, esse pézinho de couve. Aqui já é um repolho. Tem esse daqui, porque ele está pequenininho, está em desenvolvimento. Aqui tem as mudinhas de alface. Está desenvolvendo, então precisa da nossa atenção, cuidado, zelo, porque elas podem vir também, né? É pegar praga. Estou rouca, estou gripada. E hoje eu quero mostrar. Aqui tem quatro semanas que eu plantei esse pé de alface. E como está lindo. Então, a horta, para você ter uma horta, ou qualquer vegetação, você precisa ter cuidado, ter amor. Não é só plantar, você precisa amar. Aqui é uma plantaçãozinha de coentro. Eu gosto de plantar, porque eu amo e também zelo muito, ter muito cuidado. Aqui agora eu quero mostrar esse pézinho de melancia. Aqui tem melancia. Aqui tem abóbora. Aqui um filhotinho de melancia. Essa melancia veio do meu adubo. Já que, e essas abóbora também. Aí eu tenho até... Abóbora. Continuando o vídeo. Então, eu plantei. Eu não plantei, desculpa. Eu não plantei. Eles vieram no... No adubo. Outra melanciazinha que está se desenvolvendo. Aqui eu tenho esse pézinho de tomate também, que veio no adubo. Que eu jogo aqui adubo orgânico, né? Para fazer adubação. Olha que lindo. Então, você precisa cuidar, zelar. As vegetações, precisa de zelo. Olha o pé dele como está. Todo totalmente adubado. Aqui eu tenho esse canteirinho, né? Que eu vou estar plantando. Esses bebezinhos aqui, que protege daqui a uns dias, vai estar pronto. Então, se você gostou do meu vídeo, inscreva-se. E curta a minha paixão pela natureza. Eu amo, cuido e faço deles uns nenenzinhos, uns bebês. Cuidar da vida. Outras bebezinhas que eu estou cuidando também. As rosas do deserto. Essas daqui podei. Elas estavam feias. Porque elas foram adaptadas, né? A esse ambiente. A esse local. Então, acabei podando. Mas olha como já está lindinha. Essa também. Estava bem feinha. Então, com cuidado. A mesma coisa de um neném. Você vai saber o que o neném precisa. Dizê-lo amor, carinho. A mesma coisa das plantas. Cuidar de uma planta é cuidar da vida. Se você gostou, deixa aquele joinha. Inscreva-se no meu canal. E muito obrigada a todos vocês. Inscreva-se no meu canal. Inscreva-se no meu canal. Inscreva-se no meu canal. Obrigado.